50 anos, uma data mega especial e que merece ser comemorada. Fica comigo e venha ver essa inspiração linda logo depois da vinheta. Já se inscreva e vamos lá! Comemorar 50 anos é uma data mais que especial. Hoje preparamos essa decoração para o Walter em tons de branco e dourado. As lembrancinhas são a taças, pois a vida merece um brinde. O número 50, as mesinhas douradas que são todo um charme. Essas peças de doce que em breve irão receber lindas delícias para uma data tão importante. O painel de pallet deixa tudo ainda mais elegante. Veja a decoração como um todo, que incrível, linda que ficou. Espero que você goste, se tiver qualquer dúvida pode perguntar. É sempre uma satisfação te responder e compartilhar um pouquinho do nosso trabalho com vocês. Pois a nossa vida é uma festa. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. E valeu!